Fonte de Mel Fonte de Mel Me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No Abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Mas eu não sou mais com Deus O que você quer Eu vou te dizer Você é linda mais que minha vida Tchau, tchau. Tchau. Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber aonde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além Do tempo do vendaval Nos desejos Num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas Dão um sinal Se eu não te amasse Tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse Tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Devia ter amado mais Ter chorado mais Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais E até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a alegria E a dor que traz no coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado Queria ter aceitado A vida como ela é A cada um A cada um cabe alegria A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Ter visto o sol se pôr Nada ficou no lugar Eu quero quebrar Essas xícaras Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar o seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Nada ficou no lugar Nada ficou no lugar Eu quero entregar Suas mentiras Eu vou invadir sua aula Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Eu mostro tipo um sonho Sonhava que você Sonhava que você Beijava a minha boca, era tão bom Ia deslizando no meu corpo E me deixando louco Pena que isso tudo era só sonho O que eu faço é você que eu veneno Ainda te amo meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Vim ter você, paixão pra vida inteira Te carinhar minha linda serenha Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Não é mais sonho nada Em plena madrugada Você vem surgindo toda a lua Lida Cabelo contra o vento Tornado o meu momento É cheio de beleza e fantasia O que eu faço é você que eu veneno Ainda te amo meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor Como era bom o amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Vim ter você, paixão pra vida inteira Te carinhar minha linda serenha Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que eu quero você Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Ainda amo você Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valer, mas fico com o disco do Pixinguim Assim, o resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chamam lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Vou derreter Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda Do seu futuro amor Pro aluguel Devolvo Neruda Que você me tomou Nunca leio Eu bato o portão sem fazer alarde Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde E a leve impressão de que já vou lhe dar A noite vai ser boa De tudo vai rolar De tudo vai rolar De tudo vai rolar, vai rolar De certo que as pessoas querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada, a madrugada A madrugada vitrola rolando um blues Tocando BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Prazer A madrugada vitrola A madrugada vitrola rolando um blues Tocando BB King Tocando BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer A madrugada vitrola A madrugada vitrola A madrugada vitrola rolando um blues Tocando BB King sem parar Sinto por dentro de todo prazer Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer A muchas brigada vitrola A pescar corren Noite no Brasil Muitas perguntas que afundam de respostas Não afastam minhas dúvidas Me afogo longe de mim Não me salvo porque não me acho Não me acalmo porque não me vejo Percebo até mas desaconselho Espero a chuva cair Na minha casa, no meu rosto Nas minhas costas largas É, espero a chuva cair Nas minhas costas largas Que afagas enquanto durmo Enquanto durmo De longe parece mais fácil Frágil é se aproximar Mas eu chego, eu cobro Eu dobro teus conselhos Não me salvo porque não me acho Não me acalmo porque não me vejo Percebo até mas desaconselho Espero a chuva cair Na minha casa, no meu rosto Nas minhas costas largas É, espero a chuva cair Espero a chuva cair Na minha casa, no meu rosto Nas minhas costas largas É, espero a chuva cair É, espero a chuva cair Nas minhas costas largas Que afagas enquanto durmo 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 Quando caminho pela rua lado a lado com você Me deixas louca E quando escuto o som alegre do teu riso Que me dá tanta alegria Me deixas louca Me deixas louca Quando vejo mais um dia Pouco a pouco entardecer E chega a hora de ir pro quarto e escutar as coisas lindas Que começas a dizer Me deixas louca Quando me pedes por favor que nossa lâmpada se apague Me deixas louca Quando transmites o calor de tuas mãos pro meu corpo que te espera Me deixas louca E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas Desaparecem minhas palavras Outros sons enchem o espaço Você me abraça A noite passa Me deixas louca Louca Me deixas louca Me deixas louca Sinto os teus braços se cruzando em minhas costas Desaparecem minhas costas Desaparecem minhas palavras Desaparecem minhas palavras Outros sons enchem o espaço Outros sons enchem o espaço Você me abraça A noite passa E me deixas louca 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 Tchau, tchau Eu guardo em mim Dois corações Um que é do mar Um das paixões Um canto doce O cheiro de um temporal Eu guardo em mim Um Deus, um louco, um santo Um bem e um mal Eu guardo em mim Tantas canções De tanto mar Tantas manhãs Encanto doce O cheiro de um vento Eu guardo em mim O Deus, um louco, um santo O bem e o mal Eu guardo em mim Eu guardo em mim Eu guardo em mim Eu guardo em mim Um das paixões Já não me vou I guardo em mim Eu guardo em mim Eu guardo em mim Eu guardo em mim Tantas canções De tanto mar Tantas manhãs Encanto doce O cheiro de um renaval Guardo em mim O Deus O louco, o santo O bem e o mal O bem O mal O bem O bem O mal O bem O bem O bem O bem O bem O bem Eu fui ferido Vi tudo mudar Das verdades A meia-noite A meia-noite A meia-luz Pensando A meia-noite 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 Sempre assim A meia-noite A meia-noite A meia-noite A meia-noite Eu tenho que te cantar Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola Pra que chorar? Te amo Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola Pra que chorar? Te amo Nunca mais Quero ver você me olhar Sem me entender em mim Eu preciso te falar Eu preciso, eu tenho que te contar Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola Pra que chorar? Te amo, Te amo, Espanhola Te amo, Espanhola Pra que chorar? Te amo, Te amo, Espanhola Te amo, Pra que chorar? Te amo, Espanhola 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 Lava roupa todo dia, que agonia Na quebrada da soleira, que chovia Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude transviada E o auxílio luxuoso de um pandeiro Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa uma mentira Nascimento, vida e morte, quem diria Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Hoje pode transformar E o que diria a juventude Um dia você vai chorar Vejo claras fantasias Lava roupa todo dia, que agonia Na quebrada da soleira, que chovia Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Uma mulher não deve vacilar Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Vida Vida, verão, que sol, paixão, tranquilo, sol sobre o sul, como eu amo, vai tudo a luz. Alguém, eu sei, me quer, gostei, a sorte, eu inventei, como eu vou, eu amo alguém. Subo num céu estrelado, as cartas jogam ao meu lado, vibro, vivendo, não vai, não vou, sou mais eu. Meu Deus, mil sons, jovens e tontos, o amor veio gritar, se ele chegar, olha eu lá. Subo num céu estrelado, as cartas jogam ao meu lado, vibro, vivendo, não vai, não vou, sou mais eu. Meu Deus, mil sons, jovens e tontos, o amor veio gritar, se ele chegar, olha eu lá. Subo num céu estrelado, as cartas jogam ao meu lado, vibro, vivendo, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Subo num céu estrelado, as cartas jogam ao meu lado, vibro, vivendo, não vai, 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 não vai. Subo num céu estrelado, as cartas jogam ao meu lado, vibro, vivendo, não vai, não vai, não vai, não vai, não vão, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai.